Desavença O que era alegria? Deu a vez a agonia Eu pergunto, me diz, por favor, onde eu estou errado? Desavença não compensa na sentença condenada Não há jeito de viver bem assolado O que era alegria? Deu a vez a agonia Eu pergunto, me diz, por favor, onde eu estou errado? Ela pensa que vai me enganar, não sou jogo errado Só me pede pra não reclamar, diz que sou enjoado Chega em casa depois de andar, fico preocupado Está cansada, se nega a transar, imagina o traição Ela tenta, não tem pena, vivo tão amargurando todo dia Diz que atrasa a condução O meu nome lá na rua, cada dia mais falado Como eu disse, um dia peguei, já estou perdoado Ela pensa que vai me enganar, não sou jogo errado Só me pede pra não reclamar, diz que sou enjoado Sei que em casa depois de andar, fico preocupado Está cansada, se nega a transar, imagina o traição Ela tenta, não tem pena, vivo tão amargurado Todo dia diz que atrasa a condução Meu nome lá na rua, cada dia mais falado Como eu disse, um dia peguei, já estou perdoado Eu disse, um dia peguei, já estou perdoado É a vida que vai me enganar, você tem que ser Eu disse, um dia peguei, já estou perdoado